Olá, boa tarde, acaduano. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Filosofia. A partir de agora, nós iremos entrar em um novo capítulo do livro de vocês, que é o capítulo 4, que se encontra na página 66. E aqui, no capítulo 4, nós iremos tratar sobre um assunto bem diferente do capítulo anterior, que será cuidados no trânsito. Isso todos nós conhecemos, todos nós sabemos quais são as medidas que nós devemos tomar no trânsito, qual que é o nosso papel, se formos pedestres, se formos motoristas. Enfim, existem uma série de regras que vocês sabem. Existe o Código Nacional de Trânsito, que traz todas as leis que regem o trânsito do nosso país. Existem órgãos específicos voltados para a regulamentação dos veículos e dos condutores, no caso do Detran. Então, nós vamos tratar sobre um assunto que está presente aí na sociedade, no cotidiano, no dia a dia das pessoas, que é extremamente importante e que faz parte da nossa vida como um todo. Todas as vezes que nós, saindo de nossa casa, precisamos nos deslocar, nós acabamos automaticamente nos transformando em sujeitos ali no trânsito. E como sujeitos no trânsito, nós precisamos cumprir regras, determinações, atender a uma série de princípios e esse será o conteúdo trabalhado no capítulo 4, o último capítulo do nosso livro. Então, aqui vocês estão visualizando que na página 66, na abertura do capítulo 4, nós temos uma imagem, um menino com a mão estendida, fazendo o sinal de pare. E, além de todo esse aspecto visual da abertura do capítulo, nós também temos algumas perguntas aqui nos conhecimentos prévios. Então, eu vou convidar vocês para que nós respondamos essas questões, para que a gente possa fazer a discussão sobre elas, que será que o comentário é a parte interativa, de certa forma interativa, entre as duas na nossa aula. Então, a primeira pergunta, seus pais ou outra pessoa da sua família tem cuidado no trânsito? Será que os nossos familiares estão atentos às regras de trânsito? Nós temos os sinais, os semáforos espalhados pela cidade, são relativamente recentes, nem sempre a nossa cidade teve sinalização de trânsito adequada. E é muito comum, infelizmente, nós observarmos pessoas furando o sinal vermelho, né? Pessoas que não respeitam o limite de velocidade, por exemplo, em vias mais movimentadas. Acho que algumas pessoas imaginam assim, vermelho, quando chega no amarelo, acelera, que ainda dá para passar. E o vermelho é só uma sugestão, tá? Você pode ou não parar, quando na verdade deveria ser, né, uma obrigatoriedade. Viu o sinal também? Parou. Infelizmente, isso não acontece. Segundo, você conhece alguém que sofreu algum acidente relacionado ao trânsito? Acredito que todos nós temos contato com uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito, né? Sejam por quais forem os motivos, mas a gente conhece, né? Pessoas que passem, que tenham passado por essa situação. O pedestre também tem os mesmos direitos e deveres que os motoristas do trânsito? Sim, o pedestre tem direitos e deveres. Podem não ser iguais aos do motorista, porque são condições diferentes, né? O pedestre, estando ali na rua, sem um veículo automotivo que seja, ele está ali, só ele, né? Diante daquela situação. O motorista está ali no trânsito junto com o veículo, né? Então, de certa forma, ambos precisam ter cuidado, mas em situações diferenciadas, né? O pedestre tem que tomar cuidado por si, enquanto que o motorista tem que tomar o cuidado por ele, para os demais, né? Enfim. E o último questionamento aqui dos conhecimentos prévios. No seu dia a dia, você já se reparou com algum acidente de trânsito? Você estava no sinal, alguém atravessou o sinal primeiro, houve uma colisão, né? Isso pode acontecer. Nós estamos sujeitos a enfrentarmos essas situações no dia a dia, principalmente quando estamos diante de pessoas que não têm consciência no trânsito, né? Pessoas que não respeitam as leis, que não cumprem as determinações. Então, acompanhe comigo a leitura do tópico da página 66. Você já deve ter visto em comerciais de TV, jornais, revistas ou na internet, campanhas publicitárias como as mostradas abaixo. Elas têm o objetivo de conscientizar os motoristas dos perigos relacionados ao trânsito, como dirigir em alta velocidade, não respeitar os outros motoristas, ciclistas ou pedestres e dirigir em briagada. Observe nas imagens de Zazeli e converse com o seu professor sobre a relação entre elas e o tema da humanidade. Então, nós temos aqui um rapaz, uma criança, na verdade, e aí aparece a informação. Abusado da velocidade, então a gente tem a interrogação. Parou. E aí nós temos aqui a plaquinha, na parte mais centralizada da imagem. Parado, né? O impacto nacional pela... Reduzimos na sequência, impacto pela vida. E aí nós temos aqui essa criança, né? De rosto bem fechado e mãozinha pra frente. Nós temos um país que é bem conhecido pelas sociedades comemorativas, carnaval, por exemplo. E durante esses períodos é comum vocês virem nos jornais, principalmente os televisivos, propagandas, principalmente do Ministério da Saúde, Departamento Nacional de Trânsito, falando sobre embriaguez ao volante. Pois justamente por isso, numa tentativa de coibir as pessoas que bebiam e dirigiam posteriormente, que foi criada a lei seca. Nós iremos tratar dessa lei também posteriormente, vou trazer pra vocês, indicando como que ela funciona, né? O barfômetro, né? As pessoas começaram a conhecer aquele aparelho que você solta o ar e ele vai medir a quantidade de álcool que está ali presente, né? No seu organismo, pra saber se você está alcoolizado ou não. Então, com o passar do tempo, uma série de medidas começaram a ser adotadas para tentar impedir que as pessoas que, infelizmente, não tenham consciência, vão para o trânsito ou cheirem em trânsito, embriagadas da forma que for e acabem prejudicando tanto as suas próprias vidas como colocando nisso a vida de outras pessoas. Então, sempre houve uma preocupação no nosso país, que é um país de pessoas, né? É considerado um país vestido, onde é comum ter essa ideia, essa imagem de bebidas, né? De festas, de rastos, ambientes propícios para que as pessoas se embriaguem e depois conduzam embriagadas. E isso é um problema muito sério. Vocês verão, na página 67, mais exemplos de propagandas, de comerciais que foram feitos aí durante décadas, anos e tal, falando a respeito dessa conscientização que as pessoas deveriam ter dentro do trânsito. Nós temos aqui o primeiro cartaz, com o cantor nacionalmente conhecido, que sai do nacionalmente conhecido, Leonardo, e aí uma frase diz o seguinte, abre aspas, Bebida pode até alegrar, mas o trânsito só deixa tristeza. Uma frase, né? Atribuída e ao cantor Leonardo, vocês sabem que é uma pessoa de certa influência, geralmente as propagandas costumam trazer, né? Os comerciais costumam trazer pessoas que têm uma certa influência, pessoas anônimas também, mas sempre que é feita uma campanha de conscientização, por exemplo, A intenção é mostrar para o público, mostrar para as pessoas que estão assistindo aquela campanha que dirigir o alcoolizado é errado, né? Você não pode se embriagar e depois o pagou a noite. As pessoas, né? Infelizmente, isso é um conhecimento, entre aspas, empírico, a pessoa diz, ah, mas eu só bebi duas cervejas, eu não estou alcoolizado, eu estou pleno aqui das minhas faculdades mentais, eu consigo conduzir esse veículo, né? Se esse pensamento fosse trabalhado, muito provavelmente os acidentes não aconteceriam, porque na grande maioria das vezes os acidentes acontecem porque as pessoas inferiorizam a sua situação, acham que estão plenos em suas faculdades mentais, que têm condições de dirigir, mas já estão embriagados, já estão alcoolizados. É comprovado cientificamente, vocês sabem disso, que o álcool no organismo do ser humano, ele acaba confundindo um pouco o seu sentido de visão, a audição, o tato, o fato, o aladar, mas precisamente os sentidos de visão, de audição, então a pessoa do trânsito, ela precisa estar sempre atenta, é algo que não acontece se ela estiver alcoolizada, então, com duras, né? Desmais que podem acontecer, algumas pessoas chegam a beber e vai em pão alcoólico, então todos esses são os perigos que estão aí por trás de se dirigir alcoolizado, né? Embriagado. O próximo cartaz, a gente está mostrando aqui um carro, na parte traseira do carro tem uns adesivos, né? indicando uma família, aí na escadinha, né? Pai, mãe, filhos, e do outro lado nós temos o mesmo carro com os adesivos, só que agora, né? Um adesivo de caixão, indicativo de que uma daquelas pessoas acabou falecendo, sendo que o carro da esquerda está em perfeito estado e o carro da direita está todo amassado, indicando que houve aqui um acidente. E aí nós temos um fundo preto, com letras brancas, que diz o seguinte, a vida é feita de escolhas. Então, já dá para você ficar bem reflexivo diante dessa situação. E o último cartaz que nós temos, na parte de baixo à direita, mostra o seguinte, motorista legal é motorista consciente, e aí nós temos uma placa indicando a distância de carros para bicicletas. Isso não existe na nossa cidade, né? Ciclovias, mas em grandes capitais, com a intenção de proteger o ambiente, de melhorar a poluição, incentivar a prática de atividades físicas, existem as ciclovias, que são faixas distribuídas nas ruas e avenidas, onde só é permitido o trânsito de bicicleta. Bicicleta. Pessoas que estejam, bicicleta, patinete, né? Não está restritualmente para bicicleta. Mas não pode a moto, não pode o carro, não pode o ônibus, né? A ciclovia está voltada para a bicicleta, para o patins, enfim. É uma intenção super interessante, super válida, super legal. O problema é que motoristas não costumam respeitar, eles querem invadir a ciclovia para fazer uma ultrapassagem. E, porém, os motivos. E aí, acabam colocando a sua vida e, principalmente, a vida do ciclista em perigo. Então, todos esses assuntos nós queremos discutir ao longo do capítulo, ao longo das aulas que teremos agora, em novembro e dezembro. E peço que vocês estejam aí atentos para que a gente possa, principalmente nas nossas aulas presenciais, ter uma interação bacana nesse conteúdo. A nossa aula de hoje vai ficar somente na abertura, ok? E nós não teremos atividade para casa, certinho? Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula!